eu acho que foi o Gil que falou, eu falei assim, eu acho que o seu foi o único que viu esse vídeo até aqui fui eu não, mas teve gente que viu o vídeo até o final e não comentou a parada, mas eu não sei porquê porque teve gente falando no final, pô eu gostei o que tu falou lá no final, coisa assim falando, explicando, vai por mais achei, só não dá pra gente pegar por causa do luto ah, Deus do céu esse cara, esse cara, você passou pra ele eu vou lá em cima, que geralmente fica uns caras mitando, camperando aqui em cima eu pulei outro dia em cima, eu entreguei pelo teto tinha um maluco deitado lá no celular, só dando palo o smoker, falei que tinha deu aqui tem uma vez que eu tava jogando comigo, esse cara ainda não percebeu que eu entrei tipo, eu entrei pela janela onde eu tinha mano, eu sou muito burro no mapa de avião puta que pariu, mano maluco lá fora puta, eu tô sem granada, vai assistir quem tá de sniper você senta de vida eu não tô de sniper não, porque tem alguém aí marotando aí fora outro que tem ele não tá mais lá não eu tô com o carrinho ali, calma aí apareceu lá na tela, inimigo detectado lá fora tem inimigo de marotão não pfff piado tá porra, já botava esse breakman charge ali vou com rocha aqui mano, tem que ver o vídeo de Rainbow Six meu que vai sair na moral, tem uma parte aqui dentro do avião ó, já vi um cara marotando aqui ó vai pra cima dele é, matei ele tá aqui em cima no bagulho de avião aqui não sei o que que era não, maluco parece ser recrudo essa porra o cara cai na minha frente do nada, maluco é muito engraçado, teve que ver o vídeo, velho quem? essa não é os ameteiros, não? mas não teve como é, um pulso de... puta o cara veio por trás de mim aqui, mano e bucetado que querem me pegar na faquinha eu virei, escutei os passos dele, virei, vai, toma só toma, moleque pariu é, você matou o smoke nossa, nem o carrinho tem o pulso tá por aí, hein ai, dei molinho, hein tipo, eu escutei os passos do cara, é o seguinte eu escutei os passos do cara vindo, só que eu tava eu tinha armado a bomba, tava armando a bomba aham só que aí não deu pra me cancelar não deu pra me cancelar, não, não deu pra me cancelar o cara veio por cima e me pegou aqui de ladinho ele tá atirando já vai até aumentar o volume tem um cara lá em cima quem tá, ô Rafa, Rafa, aí porra calma Rafa, carrega essa porra tem um cara lá em cima, Rafa no negócio de avião, lá em cima mesmo cara, deu sede de novo já, velho oh meu Deus, oh Rafa tá dando sopa aí, Rafa, oh meu Deus carai, caguei muito aí eu moro em... vai a jogada que tem mais rápido que voltar nossa, ele tomou um header e ele morreu aham boa aí Rafa, se for o cara que tá lá em cima não, se for o cara que me matou e tá lá em cima que... o que... tem um cara lá em cima mesmo, lá em cima tem um cara no... no teto do avião mesmo tá o Pulse o Pulse morreu, o Pulse morreu, você matou é você pega o Castle o Castle tá lá dentro, com a certeza o Pulse morreu o que matou o Igor acho que foi o... não, beleza eu... eu tinha deixado meu lugar pra trás mano, eu tenho que ir na nossa isso é problema, puta, eu tenho que ir na nossa entra por aí, entra pela de madeira entra pela de madeira lá porra mano, o cara tá me avessando olha aí a câmera ali em cima lá em cima opa eu vi no passo, eu vi no passo eu também eu também ouvi ih carai bugou oh ih mano, você vai na... oh, estoura aqui oh joga não, não, não é aí, é aí coloca detonador aí coloca detonador detonador assim você explodir você já tira já what? que que é isso moleque? você é louco tio que que é isso? o Rafa joga muito zeme inteiro, hein tirou o nome do Gilson, maluco tirou meu nome não pegou nada fiz aqui embaixo não vocês não ajudaram pra caralho não esse cara falando não calma Igor calma Igor essa não vou colocar Capcom ai pegou ele o reforço aqui do meu lado ai posso fechar aqui o Cresto ah, pera ai que o Cresto eu estou longe agora estou voltando estou voltando Igor, vai pegar o seu leite? já peguei o Imaral tá lá na cauda do avião que lá é um lugar perfeito pra ficar de campo é na cauda cara, eu tenho um problema aqui é aqui mesmo vamos deixar lá se o cara colocar uma bomba aqui fodeu, maluco eu estou aqui em cima ai sabia véi ah véi cara, eu dei mole véi molinho do molinho ai não, era pra mim ficar escondido só que eu fiquei com medo do cara com a bomba eu fui e saí do bagulho se eu ficar escondido eu ia pegar ele fica aqui, rap fica aqui Gabriel, relax ah, a roxa não tá ai ó marquei dois já falei ah, quebrou não, já marquei olha no avião porra porra, não reparei não derou um ali ó vou chegar o fone aqui rapidão já é o cemiteiro tá aí né dozeira ó o cara quebrando aqui ó ó ó, se liga ó tem um cara quebrando aqui ó tem um cara quebrando aqui ó tem três ali ó quebrando Igor ô Gilson ô Gabriel, Gabriel, cuidado é ai mesmo, é ai mesmo Gabriel olha o estouro ô Gabriel, vem pra cá não, vem pra cá não tem um cara aqui ó tem um cara aqui ó já foi dois sim aí Gabriel, cuidado aqui ó tem um buraco na parede aqui, tá vendo ó perto da câmera matei o blitz aí o Gilson, Gilson, tá aqui matei matei um tá bom era ali no que você tava, mas vai segue aí é, eu matei os dois que tava ali tá bom eu vou dar a volta fica aí beleza se segura aí se segura aí se segura aí se pude o negócio aqui eu já vi oizlej tá no telhado oi maluco foi embucetado pra cima dele ali ele me matou no telhado quando ele me matou pelo menos ele me matou no telhado quando ele me matou pelo menos oi alguém tá vendo as câmeras aí? não não vou ver agora dá uma olhadinha aí que eu matei mano vocês iam tomar um pau ali que tinha o montang e o blitz peguei logo os dois de costa cê é o bichão mesmo hein doido porra, dois escudão junto dois escudão filho ai ah meu que porra foi essa? ó aqui hein ele entrou atirando mano eu tava andando tá ligado? mas não tava mirada morreu de susto de susto mesmo aqui os leds, os leds tá dentro, os leds tá dentro hein aqui ele tá dentro ele já era a família inteira hein boa ó ele foi que nem eu esse cara esse cara quer saber onde a gente vai nascer por isso esse cara é de gelo cê acha que o nego não manja? esse que nem é rendeado esse é eu gila gilson eu falo de gila porra vai ter maluco naquela salinha ali eu vou lá pra cima que eu sei que nem que vai marotar lá em cima vai lá na cabine vai certeza eu vou junto com o nego vai eu vou dar uma ajuda nele até que vou pegar pelos pro lado aqui, beleza? pode ficar de olho lá na... carai, como é o nome? é, na cabine do... lá em cima lá eu tô aqui na frente cara, a cabine é o melhor lugar pra ficar de campo é aquela cabine é ô Gabriel, confirma aí pra mim se tem alguém na cabine aqui onde eu tomo não tem nada, Rafa beleza então, já tô entrando, tá? por isso pode me entregar puta, já tô... ah, meu bandite, mano marotando ali, mano caraca nessa eu não ajudei muito não cara, que susto, mano, que susto tá assistindo quem agora, Jules? tá assistindo o Igor beleza ó, o bandite tava aí, ô... o Igor ele me matou daqui Thatcher ah não, Thatcher morreu deixa eu ver se todos estão com foco ó a câmera aí, ó qual era ele? claro que ele pode dar a volta por aí, ó aham por cima pela ação esquerda aí, ó eu sei eles te viram aí ela tá na cabine foi só falar, hein? tem um cara atrás de minha e a impressão minha puta, o que faria que o gelo imenso aí, Igor? tudo bem? como você tá? cuidado aí, maluco atalho nas costas, bosta refém obtido, abandonar o local vai embora, vai embora oh, maluco ah, matar o refém cê viu, Igor? o maluco tava lá em cima o cara passou por mim aqui eu tomei um susto, maluco mossa, mano o cara matou o refém ali só bala nele que delícia, hein? perfeito, moleque o que que é isso? pô, eu ia matar o irmão não, mas engraçado que passou dois por mim correndo atrás do refém eu falei, fodeu, o irmão que tava pra me matar agora ai meu Deus ai meu Deus tá bom